A vereadora professora Geli demonstrou indignação com a remoção de servidores que não fazem parte de chefia ou diretoria nas secretarias municipais. E eu estou aqui nesta manhã para mostrar a minha indignação. Indignação essa que não é somente da professora Geli, mas a indignação de muitas pessoas que estão ali, que estão reclamando e que estão questionando e buscando o vereador Alfredo Landim. Uma justificativa, por que o servidor é removido de determinado local? É lógico que as chefias, elas estão aí dentro da competência do senhor prefeito, dos secretários, para que eles possam nomear. Mas o órgão, a efetivação do trabalho ali dentro, em um cargo que não seja de chefia, não pode ser retirado sem uma justificativa óbvia que, que não seja de chefia, não pode ser retirada em um cargo de servidores, mas o órgão, a efetivação do trabalho ali dentro, em um cargo que não seja de chefia, mas o órgão, a efetivação do trabalho ali dentro da competência do senhor prefeito, e que, por eu,, eu, 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 eu e... Obrigado.